Em relação a carga mínima de iluminação, temos o seguinte, devemos ter pelo menos um ponto de iluminação no teto, por cômodo. Cada cômodo de uma residência precisa então ter pelo menos um ponto de luz fixo no teto, cuja lâmpada deverá ser comandada por um interruptor. De acordo com as normas técnicas, a carga de iluminação para projeto deve ser determinada assim. Assim, considera-se 100V-A para os primeiros 6m² e um acréscimo de 60V-A para cada 4m adicionais. Ou seja, 100V-A com cômodos de área até 6m², 160V-A para cômodos de 6m² a 10m², 220V-A para cômodos de área de 10 a 14m², 280V-A para cômodos de 14 a 18m² e assim por diante. O V-A é uma unidade de potência que em termos práticos é aproximadamente igual a potência em watts. A respeito das tomadas de energia, podemos classificá-las como sendo de dois tipos, de uso específico e de uso geral. As tomadas de uso específicas são aquelas destinadas a alimentar aparelhos que para funcionar irão requerer corrente elétrica superior a 10 amperes. Lembrando que uma estimativa da corrente elétrica pode ser feita dividindo a potência em watts pela tensão em volts. Por exemplo, um ferro de passar roupas com potência de 1400W requer uma corrente de aproximadamente 11 amperes. Se pegarmos aqui 1400W dividido pela tensão de 127V, teríamos como resultado 11 amperes de corrente. Isso, um ferro de passar roupas ligado em 127V. Em geral, é comum dizer que as tomadas de uso específico são aquelas utilizadas para alimentar equipamentos estacionários de maior potência, como máquinas de lavar, secadoras ou equipamentos que são utilizados sempre no mesmo local como o ferro de passar. Assim, não existe uma recomendação geral quanto ao número e posicionamento dessas tomadas. O que deve ser feito é o levantamento de quais cargas específicas serão instaladas. E, a partir deste levantamento, prever a instalação de uma tomada para cada carga específica. Já as tomadas de uso geral são aquelas utilizadas para ligar vários equipamentos de menor potência, como TV, computador, aparelhos de som, máquinas de barbear, aspirador de pó, cafeteira elétrica, entre outros. Então, de acordo com as recomendações técnicas, são necessários, pelo menos, uma tomada de uso geral para o banheiro, de potência 600V, uma tomada para cada 3,5 metros do perímetro, para áreas como cozinha, área de serviço, copa e lavanderia. Lembrando que o perímetro é a soma dos lados do cômodo. Por exemplo, temos aqui um cômodo de área 3 por 4. Então, o seu perímetro é dado pela soma 3 mais 4, 7, mais 3, 10, mais 4, 14. Então, o perímetro total é 14. Fazendo a conta 14 dividido por 3,5, teríamos, então, a necessidade de 4 tomadas. Importante mencionar também que, nesses casos, devem ser previstas ao menos duas tomadas acima das bancadas ou pias, podendo essas ficar juntas, no mesmo ponto ou em pontos diferentes. Nesses ambientes, as primeiras três tomadas deverão ser dimensionadas para a potência de 600V. As demais, se houver, poderão ser de 100V. Nos demais cômodos, a recomendação mínima é, para cômodos de até 6 metros quadrados, uma tomada de 100V. Para cômodos com área maior do que 6 metros quadrados, devemos ter uma tomada de 100V para cada 5 metros de perímetro do cômodo. Essas tomadas devem ser posicionadas de acordo com as características do ambiente, espaçadas de maneira mais uniforme possível. Essas tomadas poderão ser de 100V. Em outros locais, como subsolo, varanda, garagem, devemos prever pelo menos uma tomada de uso geral de 100V. Escucham Pérez.